Se você tem um negócio online e não utiliza um bom processador de pagamentos, eu preciso te dizer que você está deixando muito dinheiro ir pelo ralo. Muitos dos getaways do mercado não focam na máxima aprovação dos pagamentos e muito menos na recuperação dos carrinhos abandonados. É por isso que nós desenvolvemos um método super simples para você descobrir em minutos o quanto de dinheiro você está deixando de ganhar por não utilizar um bom processador de pagamentos. Para fazer esse cálculo, basta acessar a nossa calculadora e informar qual é a sua taxa de aprovação de pagamentos, ou seja, de cada 10 cartões, quantos por cento deles são aprovados, qual é o seu faturamento mensal, qual a sua taxa para processar os seus pagamentos. Com isso, eu vou te mostrar exatamente o quanto você pode maximizar as suas vendas. Escolha quem está realmente comprometido com o seu resultado. Faça o cálculo e veja como a Epimax é a melhor decisão para o seu negócio online. Vem para a Epimax!